Fala galera, Enzy Heavy aqui, eu sou um dos donos da Enzy e hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre duas coisinhas, tá? A gameplay que tá rolando de fundo aí é do Pets, tá? Por isso que tá o nome dele aí. Se eu não me engano ele pegou 64 barra 10 nessa gameplay, então eu vou deixar ela rolando de fundo aí que ela tá bacana. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer, porque eu não tive a oportunidade de agradecer ainda o feedback que vocês vêm dando nesses últimos vídeos, tá? O feedback de vocês é muito importante pra nossa volta. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar, que é um dos assuntos desse vídeo, é como vocês estão vendo aí, a Enzy tá prestes a pegar 3K. E eu gostaria muito que vocês ajudassem isso, faltar menos de 160 inscritos pra gente conseguir pegar 3K. E o especial vai ser muito legal. A gente tá trabalhando um vídeo ainda de especial, a gente tá decidindo ainda. E uma coisa que a gente vai fazer também é tá sorteando uma blusa da Enzy. Como vocês devem ter visto aí na tela que apareceu aí no cantinho direito, na parte de baixo, a gente vai tá sorteando uma blusa igual a essa, tá? Então é muito importante também que vocês sigam a gente lá no Instagram, que é por lá que vai ser feito o sorteio da blusa. Tá aparecendo o Instagram aí no overlay, que é Enzy Prize, tudo junto. Vocês vão lá, sigam lá e fiquem ligados lá porque vai ser feito por lá o sorteio. E a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre produção de conteúdo. Então se você é produtor de conteúdo, tem um canal legal, um canal ativo, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo DM do Instagram. Mande o link do seu canal que a gente vai dar uma analisada, tá bom? A gente tá precisando muito de produtores de conteúdo no canal pra gente sempre manter constância de postagem e ter bastante conteúdo pra postar. A gente tem as edições, só que é muito difícil a gente soltar uma montaí de todo dia porque hoje em dia não tem muitos editores ativos na comunidade. Os que tem cobram pra editar e não fazem parte de times mais. Então isso aí é muito difícil de a gente postar montaí de toda semana. Então por isso, se você for produtor de conteúdo e quiser fazer parte da Enzy, eu peço que você entre em contato com a gente pelo Instagram e mante seu canal, tá? A gente não tem uma base mínima de inscrição. Se o seu canal for legal, se você for ativo, se você for bem espontâneo no vídeo, a gente vai te recrutar mesmo assim, tá? Porque o que importa é a espontaneidade e frequência de vídeo no canal. Então como a gente vai postar aqui no canal da Enzy, tem que ser uma pessoa que saiba falar, façam os vídeos legais, tem ideias bacanas, né? Que a gente não precisa ficar dando ideia e também que tenha proatividade. Não fica esperando a gente pedir pra fazer alguma coisa pra tentar postar um vídeo no canal. Vai lá, teve uma ideia da hora, grava, fala pra gente, manda pra gente, fala ó, gravei tal vídeo, posso postar? É pessoa assim que a gente quer. Não é pessoa que a gente tem que ficar pedindo pra fazer as coisas. Porque a gente não tem muito tempo pra ficar tendo que acelerar membro de time pra fazer as coisas, entendeu? Então se você quer fazer parte do time de verdade, tem tempo pra gravar vídeo pro time, é ativo? Entre em contato com a gente lá no DM do Instagram que a gente vai tá dando uma analisada no canal de vocês, tá bom? Então é isso, eu queria agradecer, tá? Mais uma vez pelo feedback. Os comentários de vocês é muito importantes pra dar uma motivada na gente continuar fazendo isso. Porque a gente atualmente é o único time BR, se eu não me engano, desse nicho que a gente tá, que tá ativo ainda, tá? Então falou, fique com o resto da gameplay aí e até o próximo vídeo, beleza? Beleza? Ataque aéreo de prisão legal, se cobram! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL